Para quem pratica, não passa de uma brincadeira. Já para quem sofre, é um extremo mau gosto. Estamos falando dos trotes e universidades no interior de Goiás. Um calouro foi agredido e obrigado a beber por mais de três horas. A faculdade estuda uma forma de punir os autores do trote. Já pensou estudar durante anos para conseguir a aprovação em uma universidade pública e depois ir parar no hospital por causa de uma brincadeira de mau gosto? Pois foi exatamente o que aconteceu com um estudante em Ipameri, no estado de Goiás. O aluno aprovado no curso de agronomia participou de um trote e acabou machucado depois de ser atingido no olho por uma tinta. O rapaz ainda teria sido obrigado a permanecer no local por mais três horas ingerindo bebidas alcoólicas e sofrendo agressões verbais. A atitude foi reprovada pela Universidade Estadual de Goiás. A veterana responsável pela ação pode ser expulsa da instituição. E este não é o único caso de trote violento no Brasil. Pelo contrário, há diversos registros de comemorações maldosas. Um estudante da USP, por exemplo, morreu afogado em 1999 depois de ser jogado na piscina. De acordo com este advogado, os autores de determinados trotes podem responder pelo ato na justiça. O trote é uma conduta que é socialmente aceita. Então, assim como qualquer conduta na sociedade, a partir do momento que ela excede os parâmetros da razoabilidade e daquilo que é aceito, ela pode sim vir a ser punida a título culposo ou doloso. Mas, em princípio, as condutas, os resultados consequentes de um trote são punidos apenas a título cível. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal já houve até condenação por constrangimento ilegal. Dependendo da situação, o veterano também pode responder por lesão corporal e ainda outros crimes. Para evitar esses problemas durante as brincadeiras, o coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília conta que no ano passado foi criado um novo tipo de trote, chamado de trote limpo. Nós temos dois espaços diferentes. Um para que ocorra o trote tradicional, em que há pintura, há farinha, ovo, toda aquela coisa que a gente já conhece. E um outro em que não é permitido nada disso. Em que nós criamos a possibilidade do estudante que não quer se sujar e que muitas vezes até vem com a família nesse primeiro momento, de estar num ambiente mais lúdico, em que nós não só permitimos que seja um local de limpeza, que não ocorra sujeira, mas também nós temos carrinho de pipoca, algodão doce e até cama elástica muitas vezes. Então, cria-se um ambiente mais lúdico, uma oportunidade diferenciada para o estudante. A ideia pode ser um primeiro passo para inibir qualquer violência. Nós, enquanto DC, somos aversos a qualquer tipo de prática que seja abusiva, violenta. E, assim, não conseguimos controlar 100% por falta de recursos humanos, próprios nossos mesmo. Mas, enfim, a universidade coloca seguranças. E, é claro, abuso não pode haver em lugar nenhum. Isso é uma falta de respeito com a individualidade.